Ô, Sr. Geraldo, por gentileza, quem que está nos visitando hoje? Aqui, meus amigos, minhas amigas, são alunos da faculdade de Nazaré das Farinhas, uma das maiores faculdades do mundo, do universo todo, e o pessoal de Goulart de Andrade, do programa Goulart de Andrade, vem comigo, que é de Nazaré das Farinhas. O Goulart é melhor, né? Nascido, nascido e criado em Nazaré das Farinhas. Que prazer, cara, que prazer saber que você tirou a pele do lobo e agora está passando a pele do lobo para outros. Está bonito, hein? Estou bonito ou nada, você que está bonito. Você que está passando agora para as novas gerações da televisão. Que prazer. Você é o meu ídolo. Que é isso, cara, você que é o nosso ídolo. Aprendi com você que fazer graça é importante. Agora eu quero saber uma coisa, presidente. Por que o senhor quer o lugar da mulher, hein? Bom, na verdade não é nada disso. Eu não quero o lugar de mulher nenhuma. Mesmo porque eu não tenho útero, eu não posso gerar filha, eu não quero lugar de mulher nenhuma. Mas o senhor não está... Você não pode me comprometer nesse momento nenhum. O senhor está correndo por fora, presidente. Não, eu não tenho o menor interesse. Eu sou seu amigo, hein? Eu sei, Goulart, mas eu não tenho o menor interesse. Eu estou com a minha vida garantida, não quero mais mexer com essa porra, não. E o dinheiro que o senhor tem lá no exterior, hein, prefeito? Olha, eu vou falar uma coisa pra você, Goulart, e pra todos os seus telespectadores. É muita grana. Se alguém provar que eu tenho dinheiro fora do Brasil, eu vou doar tudo para a Santa Casa e para as crianças pobres lá da casa. Mas antes disso, o senhor vai ser presidente da Santa Casa. Exatamente. Os alunos da Faculdade de Casper Livre vão atrás de você. E eu não quero que eles repitam o que eu já estou fazendo aqui com você agora. Porque o projeto é falar sobre humorismo, aquilo que eu fiz há um tempo atrás, e eles atualizaram para hoje os humoristas atuais. Mas não perca tempo, pois eles vão passar na sua cidade e vão fazer um show maravilhoso. A gente volta já já. Faz favor aí de chamar a gente no nosso show, né? Na época eu fiz o tatá e o escova. Saudade. Naquele balanceiro lá do Faustão. Senhores passageiros do sistema Globo Excélsior, nós temos o prazer de recebê-los a bordo da aeronave Balance 780. Está começando esse Vem Comigo que vai tratar de humor. Oh, que delícia, que delícia. Você, vem comigo. Então, senhor Goulart de Andrade, segue daí. Falou aqui o seu repórter Ernesto Varela. Nessa matéria que o Goulart fez, a gente vê um Fausto diferente do que a gente costuma ver ele normalmente. Para mim, ele parece que está fazendo as mesmas coisas que ele sempre faz. Por exemplo, falando para as pessoas fazerem imitações, serem espontâneas. Mas é de um jeito diferente. Parece que está menos preso. Não sei. Acho que a TV fez ele ficar um pouco mais preso. É, pode ser. Pelo menos me parece isso. E ele veio de uma criação de rádio. E você passar a ter que fazer humor na televisão é um outro tipo de humor. Eu acho que ele ainda consegue. Ele faz um humor menos agressivo, porque ele não pode ser tão agressivo politicamente ou até dentro. Por causa das regras, né? Toda emissora, como qualquer outra, tem regras, né? Então, acho que ele ainda consegue fazer humor, consegue falar mal de quem ele quer falar nas entrelinhas, entendeu? Isso também é uma grande sacada. E o Faustão, ele já tinha tanto talento que o Goulart viu isso nele. Ele fala, né? Você deveria vir para a televisão. E aí que o Faustão e ele vão começar esse programa, o Perdidos na Noite. E ele vai realmente mostrar, e ainda naquele jeito dele, sendo engraçado, fazendo humor. Tanto que foi um grande sucesso o programa. Então, entra na pele do Faustão e chama o balanceiro que a gente solta o... Porra, bicho! Então é o seguinte, a partir de agora, com essa figura, porra, brincadeira, meu! Esta figura impoluta, brinca! Grande fera, meu! Vamos agora ver aí como era aquela época lá no balanceiro, meu! Roda aí, Sorrel! Vem comigo, aqui no Teatro Pimpom, Teatro de Palhaçaria Pimpom, que você vai conhecer como é que se faz o balanceiro. Vem conhecer o cenário antes do programa começar, porque daqui a pouco você pilota de um jeito que você não vai conseguir entrar. Aqui que está se preparando o programa de hoje. Senhores passageiros do sistema Globo Excélsior, nós temos o prazer de recebê-los a bordo da aeronave Balance 780. Recomendamos o mesmo que a tripulação do Jumbo, aquele recomenda. Aperte os cintos, os que ainda tiverem furo no cinto. Cruzeiro, vuelo 932. A aeromoça que ri e diz sim pra todo mundo é Lucimara Parise! Não, não, me larga, que que o braço faz? Só um beijinho, moça, um. Fala baixo, senão minha avó ouve. Ué! Quem torna alegre a sua viagem é o soloplasta mais aéreo do balancê. Johnny Black, 12 anos. Brincadeira. É engarrafado em tonéis e carvalho. Quem inventou esse balancê? Esse balancê, Igor, foi inventado pelo Osmar Santos e pelo Exes Catamarca. No início eles estavam pensando em fazer um programa só de esporte, mais esporte e também variedades. Mas com o tempo houve uma certa transformação na estrutura do programa, que teve o Joalim Soares apresentando, o Paulinho Mattsuos produzindo. Com o tempo ele passou a ser meio a meio, metade variedades e metade esporte, né? Com a participação de todos os esportes do Osmar. E hoje ele é 80% de variedades e 20% de esporte, é isso? Não, acho que não chega a isso, Lucimara. 60% a 40% ou não? O que? Esporte 40%, 60% variedades. A variedade que eu falo é teatro, cinema, circo. Aqui tem o desafio de moda. Tudo, é bem. É um som de mímica no rádio, vamos expressar. É, é, é. O político, é um som sério também, de vez em quando. Não como o país, mas de vez em quando eu tenho as coisas sérias. E o deputado Maluf, será que ele vai ser candidato ou não? É claro, um pouco de minha terra. Eu gostaria de ter um pouco mais de paciência. Eu não tenho condições de falar, estou afônico, porque estou trabalhando. Mandei flores agora para a Nigéria. Quanto vocês pensam que custa isso? Flores para a Nigéria. Não é brincadeira. O nosso trabalho é um trabalho sério, é um trabalho consistente, coerente, com épocas passadas. Agora, o deputado... Me tirou da prefeitura, me tirou um ano de mamata. A pessoa do Lula está cansada dessa discussão, né Lula? Mais uma vez, eu fico emocionado, de raiva. Porque eu saí de São Bernardo Campo, trabalhei, fiz um serão essa noite, para participar mais cedo desse combate político. Inclusive, trouxe aqui minha... Vou para a Ilha de Granada agora, fazer uma conferência. E estou preocupado, porque eu já saio nervoso aqui. O Reinaldo de Barra só prometeu. Ele já prometeu o quê? Prometeu um fuscão para cada um, essa eleição brasileira também não pagou. Aliás, é uma luz. Eu não prometei lá, ela prometeu um fusca para cada um. Você gastou 10 mil dólares de flores. Na TV Mulher, para o nosso balancê, a sexóloga Marta Suplício. Marta, o que você acha dessa música Goss? Uma prematura de gostosa. Ah, eu quero dizer para você o seguinte, Faustinho. Em primeiro lugar. Esse negócio, para a gente ficar assim, falando gostosa, mas não vendo o objeto na frente, é uma coisa muito difícil, você sabe disso, né? Acho que sexo, sexologar, essas coisas... Mas quem falou de sexo, eu falei da música. Sim, sim, Faustinho, mas você falou de gostosa, certo? Tudo que é gostoso, você fica papá, certo? Porque você sente, você sabe aquilo aqui em real, aquela coisa gostosíssima. Mas eu fico com ele mesmo. Agora, você foi ver o filme A Próxima Vítima. Você vai falar, vai lá escrever sobre o Goulart de Andrade como terapia sexual no seu próximo livro, Marta? Olha, o Goulart de Andrade é uma pessoa, assim, que você... Bom, tipo do Goulart, deixa eu dizer, seria assim... Descreve, descreve para o ouvinte da Rádio Excesso, vai. O Goulart, assim, é uma pessoa, assim... Tem tudo que você possa imaginar, certo? Ok, tem tudo. E o horário, assim, para sexologar com o Goulart, assim... Qual? O horário ótimo, 23 horas. Esse aqui é o Fausto Silva, dispensa apresentações, né? Esse aqui é o Tata Alexandre, desde o começo do Balancê. Bom, desde o início, desde o claro. Desde o início. Desde o início, desde o primeiro programa, estou aqui com o pessoal aí, trabalhando. E esse é o Escova, que também, desde o início do Balancê. Exatamente. Espero que você tenha gostado, é uma loucura aí hoje, mas tudo bem. Essa era a nossa reportagem especial, esse sábado. Para os amigos do Balancê, com o de hoje e de sempre... O melhor programa de rádio, na minha opinião, que tem no país, o Balancê. ...do Balancê, com a grande orquestra de Jolie Black, Lights, a mesma dor de cabeça com a maior quantidade, João Paulo! Voltei pra você, vivendo o desejo, o prazer, de voar sobre o mundo, sentindo tudo aquilo, só você. Esse jeito do Faustão fazer era uma coisa inovadora, e que estava ganhando espaço, precisava de um tempo maior para poder deixar a criatividade dele mais livre, sem jabá, que é uma coisa que hoje tem muito nos programas. Então, tudo isso acho que favoreceu bastante. É, acho que juntou as duas coisas, o Balancê é uma pessoa que, um jornalista que já tinha uma iniciativa, que já era diferente, e um outro jornalista que também era muito diferente, e saiu perdido na noite. Foi em televisão, né? Uma coisa meio visionária. Foi visionária. O pânico tem muito a ver com o perdido, aquela bagunça toda de gente entrando e saindo, os apresentadores, o som... Nossa, é o som que é um negócio que... O querer mostrar os bastidores, isso eu acho muito interessante. O pânico faz isso, sempre tentando pegar o câmera, a estagiária, como diversas vezes, e o Faustão faz isso até hoje. Às vezes eu assisto o programa e eu vejo que ele fala, não, o Alan ali, o Guilherme, filma ele. Não tem vergonha de mostrar que aquilo é um programa de TV feito dentro de um studio. Eles mostram câmera, mostram luz, mostram... E o interessante é que os dois vieram de uma herança do rádio, então eu acho que a gente pode tomar a conclusão de que o rádio é mais libertador para o nosso mundo brasileiro. Ou dá mais ideia. Com certeza, eu acho que os dois trabalham com conteúdo viral, né? Os imitadores, eles sempre vão pegar aquilo que está em polêmica na TV ou na mídia para tentar explorar o máximo possível. Então, realmente, é uma herança que ficou para o pânico, é a minha opinião. O Goulart acabou lançando outro talento que a gente conhece, que é o Marcelo Taz, que era o repórter Ernesto Varela, que era aquele repórter todo tímido. Ela é uma dona de casa, como tantas donas de casa que existem por aí. Só que ela é uma dona de casa especial. E tem até um palácio, no aristocrático bairro do Morumbi. Olá, senhor Goulart de Andrade. Já estamos aqui dentro, mas essas salas... As salas aqui são muito grandes. Vamos ver se conseguimos falar com a dona dessa casa. E, de repente, quando ele começava a entrevistar, os entrevistados acabavam ficando sem palavras, ficavam meio surpresos. Não imaginavam que o cara, o repórter, aquele que estava todo quietinho, todo nerdzinho, ia soltar todas aquelas perguntas íntimas, ou, de repente, coisas que ninguém mais sabia e que acabavam sujando para o lado do entrevistado. A notícia de hoje, aqui no treino da seleção, é que os jogadores não vão poder mais falar sobre política. Esta decisão foi tomada pelos políticos que dirigem a seleção. O senhor hoje não proibiu os jogadores de darem declarações políticas? Não, eu não proibi absolutamente nada. Você demonstra estar um pouco mal informado. Então, qual foi realmente o que aconteceu? Uma recomendação, porque os jogadores vieram aqui numa missão esportiva. Eles não devem falar sobre política e nem problemas administrativos que competem a chefia. Cada macaco no seu galho, a gente costuma dizer na gíria. E qual é o galho do senhor? A política ou o esporte? Meu querido, aqui é o esporte. E no Brasil? No Brasil, a política é o esporte. Nós estamos agora no ar, no Brasil. O senhor está mandando a sua imagem de político para o Brasil. Eu estou mandando a minha imagem de desportista. Você que quer desvirtuar, porque nós estamos numa missão esportiva. E você que quer se promover, se projetar, quer envolver política com o futebol. Eu quero me promover? Bom, é o que você está pretendendo com as perguntas inoportunas que você está fazendo. O senhor acha que eu sou uma pessoa inoportuna para o senhor? Não, as perguntas que você não disse, vê você que você desvirtua. O mal justamente é desvirtuar, e você desvirtua. Ainda mais para essa época, que era uma saída de um regime militar fechado. Aí você vê alguém se fazendo de burro para poder ir direto no ponto. Parece que eles sabem... Isso era muito inovador para a época, né? É a herança de saber usar censura, parece, também. Você vai e vai conseguindo coisas sem dizer. Como era antigamente na ditadura, onde toda informação, todas as músicas, todas as imagens tinham que ser feitas de uma maneira para conseguir passar uma informação sem que as pessoas percebessem de uma maneira tão nítida e clara. É um presente do repórter Ernesto Varela. O senhor pode comer, que eu garanto que não está envenenado. Tá bom? Cinco minutos. Cinco minutos não dá. Meio minuto. Três minutos? Não, meio minuto. Meio minuto? O que TV é? Deputado? É? TV Gazeta de São Paulo. Ah, tá bom. Deputado? É... Meio minuto? Meio minuto. Closivo. Está difícil. Closivo. Vamos lá. Então eu vou ser sincero, eu não sou repórter político. Eu estive aqui hoje em Brasília e percebi que muitas pessoas não gostam do senhor. Muitas pessoas dizem que o senhor é corrupto, que o senhor é ladrão. É verdade isso, deputado? O Taz era bem novo. Dá para ver que o CQC, acho que, herda bastante a personalidade dele. Acho que os repórteres que foram treinados, discipulados por ele, levam essa herança dele, do Ernesto Varela. Sim. É, mas até o vestuário, sim. Já pode tirar. Espero que esteja em condições, olha. Está com uma cara muito boa essa cenoura. Uma cara muito boa, né? Vou dar para vocês fazerem a sua salada. Oba! A equipe aí está com fome? Um pouco. Olha, está vendo? Mas é mesmo, né? Uma cenoura, olha. Cenoura é um dos melhores alimentos, né? Então, é disso que eu estou precisando, viu, dona Lucie? Estou ficando meio careca, meio... Então, por favor, vou te fazer a sua hortinha. Obrigado, dona Lucie. Obrigada. A senhora foi muito simpática com a nossa reportagem. Muito obrigada a vocês. Estamos aqui sempre às ordens, viu? Então, o senhor Goulart de Andrade, segue daí, falou aqui o seu repórter Ernesto Varela. Às vezes a gente não consegue entender algum tipo de piada que algum programa estrangeiro faz. A gente fica meio na dúvida e é exatamente isso que esses programas tentam fazer aqui, criar um humor nosso. Aquele Saturday Night Live que você tenta assistir, aí você dá uma risadinha porque você conhece, de repente, uma piada de uma série que eles estão fazendo, mas aí começa uma coisa mais de política, mais aprofundada. Quando chega dentro do país mesmo, é um negócio que você fala, não, calma, não... Calma, não peguei. Só você é engraçado, eu estou rindo de você. É um programa grande, né? É muito grande, são muitas esquetes. Ele tem vários cenários, é... É algo caro de se produzir. Eu acho que ele tem um ritmo muito mais dinâmico, que envolve muita informação ao mesmo tempo, muito parecido com o que tem hoje na internet. Do Porta dos Fundos, dos próprios barbichos que começaram a postar nesse tipo de humor que não é nem aquele cara peadista, e nem o imitador. Roberto, você está fingindo que não está me escutando? Estou sim, porque eu estou fingindo que estou no telefone. Não, eu estava fingindo que eu queria falar com você, mas... Não, pode falar, finge que te escuta. Você fingiu que falou bom dia para o chefe? Claro, hoje é o dia que ele finge que está de bom humor, né? Porque hoje é o dia que ele finge que paga o nosso salário. Ele já fingiu que paga o meu. Ah, é? E você fingiu que ficou feliz com a grana que ele deu? E no Saturday Night Live, quem fez uma participação foi o Anderson, dos barbichos, que vai ser um dos nossos entrevistados, que está com um espetáculo aqui em São Paulo, que é o Improvável. Isso. É, o Improvável. O Improvável. E a gente... E todo mundo fala os Improváveis e eles sempre corrigem. A gente está aqui no Tuca, esperando para começar a entrevista com os barbichos, onde eles fazem o espetáculo O Improvável. E a assessora deles pediu para a gente se encontrar às seis horas no saguão e ela passou algumas limitações. E a gente só vai poder ou gravar no saguão ou no teatro, onde eles ficariam nas poltronas, mas limitados. O nosso tempo também é bastante limitado, porque eles precisam... Mesmo o espetáculo começando às nove e meia, às nove e meia eles têm um tempo de preparação que... ela deu 45 minutos para a entrevista. Então a gente vai começar às seis e lá pelas seis e 45 a gente tem que finalizar. E a gente tem uma pauta, a gente tem várias coisas que a gente quer perguntar e a gente está um pouco apertado com o tempo mesmo. Qual que é o nome do programa? Vem Comigo. Vem Comigo. Gente, bem-vindo a mais um Vem Comigo. Hoje eu vou fazer o making-off da entrevista dos barbichos. Parece que eles estão agora dando entrevista. Vem Comigo. O mais interessante que a gente descobriu com os barbichos é que eles não sabem falar. Eles têm problema de dicção. Então deve ser bem interessante ver como eles estão fazendo isso. A gente está agora, eles estão no sofá, uma coisa rara para acontecer. E tem uma mulher com eles, o que é raro também. Vem Comigo. Olha, tem uma equipe que costuma fazer. A gente acha que o Vem Comigo é só uma pessoa, mas não é não. Tem muito mais gente aqui junto com a gente fazendo. Agora mesmo o Vem Comigo é só uma pessoa, vamos invadir? Oi gente, desculpa, o vídeo-show. Ai, desculpa, errei. Oi, desculpa, a gente está fazendo o equilíbrio. A gente está fazendo a matéria. E aí? Esse aqui são os barbichos. Os barbichos estão... Tudo aqui está vendo no Tuca. É isso aqui, está organizando o Tuca. E o programa, como é que está? A gente está indo bem. A gente está falando. O programa está maravilhoso. Estamos esperando você chegar para ficar ainda melhor. A gente está aqui na Rádio Bandeirantes. Na verdade, a gente está na Bandeirantes. Mas a gente vai na Rádio Bandeirantes. A gente vai entrevistar o Beto Lora. Faz o programa na Geral, que é um programa que mistura humor com informação, mas voltado para a área de esportes. Principalmente futebol. Principalmente futebol. E é naquele horário que está todo mundo no carro, então é aquele horário de trânsito, para divertir mesmo o pessoal que está no trânsito. E acho que vai dar para dar uma boa relacionada com a matéria do Faustão, que a gente está trabalhando. Por ser esse negócio da rádio, ele... Eles trabalharam numa mesma época. Numa mesma época. Numa mesma geração. É, ele pode falar mais... Humorista. É, o Faustão foi para a televisão, mas o Beto Lora, ele teve uma oportunidade, mas ele voltou para a rádio. E ele continuou fazendo quase que humor. É, igual o que ele fazia. A gente teria das 5 a 6 para conversar com ele. E a gente quer conseguir, na verdade não é uma coisa confirmada, a gente tem um projeto, talvez a gente consiga gravar um pouco no estúdio, talvez gravar ele fazendo um programa. E dar um pouco mais a intimidade de como é um estúdio de rádio, que a gente quase nunca tem acesso a isso. A gente só sabe as vozes e nunca sabe como as pessoas se comportam lá dentro. As informações em Coríntios, com o senhor Vinícius Mendes. Fui levar o Beto ali. Gostaram? Vocês estiveram com ele ou não? Estivemos. Na matéria? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Solta o VT aí, então. Você viu a matéria do Goulart, feita com Faustão, muitos anos atrás, ainda na época da rádio. Hoje a gente está aqui na Rádio Bandeirantes para conversar um pouquinho com o apresentador e imitador Beto Hora. Vem comigo. Boa noite, Zé Paulo da Glória. Boa noite, Sr. Geraldo, Sr. Charon. Boa noite. Boa noite. Sr. Geraldo, por gentileza, quem que está nos visitando hoje? E meus amigos, minhas amigas, são alunos da faculdade de Nazaré das Farinhas, uma das maiores faculdades do mundo, do universo todo. E o pessoal de Goulart de Andrade, do programa Goulart de Andrade, vem comigo, que é de Nazaré das Farinhas. O Goulart é melhor, né? Nascido, nascido e criado em Nazaré das Farinhas. A gente está aqui com o Beto Hora, no estúdio da Rádio Bandeirantes, onde ele grava o programa na geral, que já está há 10 anos passando. E teve uma passagem pela televisão, pela TV Bandeirantes também. E teve uma duração curta. Você vai explicar um pouco para a gente o porquê disso. É assim, o programa, por ele ser muito dinâmico, o programa do rádio, vocês vão poder ver alguns takes do programa, no decorrer da matéria. Ele é um programa muito dinâmico, muito rápido. Então, o que acontece? Você é uma pessoa muito rápida. Não, na verdade, o assunto é muito rápido. Ele requer uma rapidez de atuação muito rápida. Porque a gente está falando do Santos e, de repente, entra o time do Corinthians no assunto, e entra o time do Palmeiras, entra o time do São Paulo. Você tem que ter essa rapidez para captar e jogar o personagem. Senão, o programa fica vazio, fica oco. É um trabalho muito grande fazer um programa como esse. E para você não perder as características do rádio. Você está entendendo? Porque é o programa de televisão. Nós temos fantásticos diretores de televisão. Aqui na casa tem 40 maravilhosos diretores. Só que a dinâmica desse programa é uma dinâmica que requer muito trabalho. Muito trabalho. E numa rapidez gigantesca. O que acontece? Para você fazer um programa de arte de uma hora, Eu vou fazer uma hora de programa, 40 minutos, 45 minutos de arte. Requer um dia quase inteiro. Conheci o dentista, da Daniela Vigorelli. E ele me disse, então, de brincadeira, que sabe o que ele fala quando ela senta na cadeira para fazer um tratamento, alguma coisa? O quê? Não, quando ela está na boca, eu falo o tempo. Olha, eu não preciso abrir tanto que eu vou ficar para o lado de fora. E a gente ficou sabendo que você começou muito cedo a fazer imitação. Muito cedo. Que você até se livrou de uma expulsão porque você imitou o seu pai. Meu pai, é. Meu pai, meu pai. Então, como funcionou? Como você começou cedo e como você foi aprimorando isso para levar também um pouco para a fisonomia e para imitar também o jeito da pessoa? Eu acho que a maior escola de teatro que eu conheci até hoje é o rádio. Ah! É o Brasil. E é o seguinte, Casal, mas você acabou de falar, Casão, eu quero saber de você. O que é que você acha? Agora eu pergunto para você, cara. O que é que você acha desse jogo de São Paulo Cruzeiro? Jogo difícil. A Nau do César Coelho, a regra é clara ou não é? Ah! É isso aí. Muito obrigado, então, a Nau do César Coelho, pela essa informação fantástica que a Coelho passou para a gente. O Casal Grande, me fala, o que é que você acha que vai ser esse jogo? Eu acho que... Muito obrigado, Gal. E essa coisa, essa relação de imaginação, e o cara está imaginando o artista falando aquilo. Aquela bobagem. Olha, gente, eu estou hoje lançando um leite, chamado leite Maradona, agora em pó. Então, eu fico imaginando o cara dentro do carro, imaginando o Pelé falando isso. Então, esse exercício de imaginação é que faz, é que dá um, sabe, um combustível. Para quando eu vou me apresentar pessoalmente, eu tenho que te levar, eu tenho que fazer você viajar para aquele personagem, entendeu? Eu tenho 35 anos de humor, profissionalmente. Todas as pessoas que eu imitei, de uma certa forma, vieram me conhecer. E se sentiram homenageados. Exatamente. Eu nunca tive um processo, mesmo falando bobagens, eu só tive presentes, fazendo o que eu faço. E você tem que conhecer também o Rote Sport, meu. Brincadeira, meu. Você deu um gancho para a gente, que é a respeito sobre a característica do humor, a responsabilidade que você tem que ter quando você faz uma piada. Fazer piada sobre etimia, sobre minoria, é complicado. E fazer piada sobre futebol? Futebol não. Dá problema? Não dá. Sabe por quê? Porque assim, você imagina um grande caldeirão. Você consegue imaginar o caldeirão da bruxa? Imaginei. Agora você coloca tudo de ruim nesse negócio. Tudo que é ponta de esgoto, a água do rio Tietê, tudo você coloca. Mistura bem, vai dar o futebol. Porque o futebol, antigamente ele era resolvido no campo. Hoje ele não é mais. Entendeu? Hoje o futebol tem... tem interesses que fogem a compreensão do público comum, do público normal como a gente. E do torcedor. E do torcedor. Entendeu? Então, hoje a coisa é muito mais profissional, muito mais organizada. Não é uma pelada de futebol 11 contra 11, não. Ali tem empresa, ali tem patrocinadores, tem televisão envolvida, tem milhões de pessoas assistindo aquele evento. Então, ele é um show. Presta bem atenção. É um show. O que é isso? Opa, secretária. É o médico. Oi. Vamos começar o parto dessa mulher aqui. Silvio Luiz fazendo parto. Doutor Silvio Luiz. A gente vai dar um tchau pra você agora, aqui com o Beto Hora. Foi maravilhoso. A gente acompanhou o programa. E foi incrível. Só isso que eu tenho pra falar. Agradecer. Agradecer também todo na geral. São Paulo e Leila Procheira. E deixar um beijo pra você. E você acompanha a gente na Gazeta. Comvém comigo. Gostou o que você fez lá com o Beto? Adorei. É ótimo, olha. E ele é até exagerado, né? No número de personagens que ele consegue transmitir. Descobriram como é que ele consegue isso, né? Ele falou pra gente que foi um dom natural. É, só pode ser mesmo, né? Porque ninguém treina pra chegar nesse nível, nesse nível, no nível do chicanismo. Não é, não? E ele comentou do show que ele faz 50 artistas e ele se caracteriza. Então tem ainda uma busca maior ainda pra poder expressar melhor a imitação. O Beto não é só a voz. Ele tem toda a carga emocional. E ele se mexe muito. Ele gesticula demais. E isso dá muita veracidade pra todos os personagens que ele faz. E é por isso que chama tanta atenção. Não é só a voz dele. Eu quando criei o Perdidos na Noite, e que tinha que fazer o Tatá e o Escova se transformarem durante a proposição deles de mudar de personagem, foi uma dificuldade pra encontrar uma solução. A solução que eu encontrei, junto com a Lucimara, foi colocar uma penteadeira no palco. O cara senta na frente da penteadeira, tira um bigode, bota um óculos, bota um chapéu e vira outra coisa. Porque a dinâmica é muito rápida pra você conceituar. Se torna quase uma peça de teatro. Exatamente. Ele falou muito do engessamento que a TV traz pro humor. Então é meio que a piada não ficou boa, aí o diretor para. E na rádio ele não tem isso, de alguém parar ele pra fazer de novo aquela piada. Porque aí perde a característica do humor de ser espontâneo. Quando você tem espontaneidade, é uma coisa. Quando engessa, é outra. Por isso eu briguei a minha carreira inteira, durante 58 anos, pela espontaneidade. Quando você acha que ele já imitou, já fez todos os personagens que ele podia, ele vem com um outro e ele acaba imitando você. você não nota, mas quando você está ali conversando com ele, ele te imita, ele pega muito fácil as coisas no ar, ele sente as coisas muito fácil. Você acabou de dizer uma coisa que me surpreendeu, porque eu levei um susto. Porque eu estava conversando com ele, de repente, e tinha um outro humorista, aí ele começou a falar, eu falei, sou eu? E era, eu? Ele falou que, pra ele, a maior inspiração foi o Golias. Ele disse que uma das inspirações que gerou essa motivação de virar humorista foi uma vez que ele foi com o pai dele assistir a família Trapp. Participou de uma gravação ao vivo. E depois daquele momento ali de sentir aquele ambiente, as pessoas ali junto, foi uma coisa que levou ele, despertou esse outro lado que ele já via que tinha uma facilidade, mas que ele poderia, sim, um dia começar e chegar lá como o próprio Golias. Então foi interessante. Também gosto muito do Golias. Também gosto muito do Jô. Também gosto muito do Otelo Zeloni, que fazia parte da família Trapp. Vocês não conheceram. Que era um humorista mais discreto, mais escada, a gente chama no teatro, né? Prepara para o humorista... É, a gente sentiu muito isso. O programa, na geral, na rádio, o Beto é o mais engraçado, o que faz mais piada. E os dois colegas deles são mais calmos. E aí o programa fica mais balanceado, porque não fica aquela coisa tão escarchada e nem tão séria. Aquele comentário que o seu primo faz no velório, às vezes é menos engraçado, mas ele está no velório, não posso rir, não posso rir. Então a coisa de você não poder rir, você vai rir muito mais se ele estivesse na sua casa. Então é circunstancial, às vezes, a comédia. Vamos dar risada, então? Vamos brincar? Vamos brincar? A gente volta lá. A gente volta daqui a pouco, não vem comigo, não sai daí. Fizeram outra matéria, mãe? Fizemos com os Barbixas, lá no Teatro Tuca. Vamos ver? Vamos lá. Solta aí! Hoje a gente está aqui no Teatro Tuca para gravar com três humoristas que despontaram na internet. Vem comigo! A gente está aqui com os Barbixas para a gente fazer uma entrevista para o Vem Comigo. A gente vai saber um pouco sobre o humor e como vocês começaram com ele. É uma entrevista? Achei que era uma receita. Ah, não é. Eu estava me reparando que não tinha uma mesa, uma bancada. É que a gente é muito bom de cozinha. Aí, como a gente não deu certo na cozinha, mesmo sendo muito bom, a gente começou a trabalhar com humor. Não, cara! O cara da TV é a capa da net, é meu namorado. Para, cara! É meu namorado? Você está nessa? É? Eu posso explicar que é seu? Eu, eu, eu. Pode explicar. Como funciona assim? Vocês têm várias formas de fazer humor. Vocês fazem com esquetes, vocês fazem no teatro, vocês já fizeram TV. Como que o improviso pegou tanto? Eu acho que pegou pela novidade, assim. Não era tão comum, né? Eu achei que você não ia ter um vídeo-show. Desculpe. Oi, desculpe. Ah, você está invadindo a matéria? Tudo bem, está invadindo a matéria. Tudo bem? E aí? Nossa, emagreceu. Os barbixas estão... Tudo aqui está virando tuca, é isso que está virando tuca. E o programa, como é que está? Ah, a gente está indo bem. É com ela. O programa está maravilhoso. A gente estava esperando você chegar para ficar ainda melhor. Não, para. Se você sentar, vai completar. Vai ficar uns três barbixas. Eu estou fazendo o meu programa agora, não vou poder ficar com você. Ele é do vídeo-show, você não está reconhecendo? Vem comigo? A gente está fazendo um programa que é quase uma linha do tempo. Então, a gente viu uma reportagem que o Goulart fez com o Faustão quando ele ainda estava na rádio e depois ele fez o Perdidos na Noite com o Goulart. E depois ele teve toda a sua ascensão e hoje ele está na Globo, que é a maior emissora que tem, com maior visibilidade e tudo mais. Aconteceu uma certa mudança do humor dele e do jeito dele se apresentar. Vocês acham que a televisão faz isso com o humor e faz isso com toda a pessoa que vai para lá, vocês que estão no teatro, toda quinta-feira, aqui no Tuca. Como foi estar na televisão? Vocês acham que vocês tiveram problema, vocês não podiam fazer as piadas, vocês tiveram essa limitação? Se você tem uma comparação, fazendo essa analogia com o Faustão, de qual liberdade que ele tinha na rádio e depois ele foi para a TV, acho que a gente tem a mesma coisa na internet com a TV. Sim, a TV, inicialmente, ela dá uma engessada. Na hora que você fala... Aqui a gente às vezes fala tranquilo de... Marcas. Uma marca e tudo mais, e direto a gente fazia e tal, porque é natural. No dia a dia a gente fala marcas. Você não fala, eu vou tomar um refrigerante à base. Ninguém fala isso. E lá na hora, várias vezes... Não, para a gravação, não pode falar marca tal, não pode falar marca tal, ou não pode falar sobre esse assunto, não pode. Aqui a gente tem a liberdade de fazer e depois a gente decide se vai ao ar ou não, mas a gente faz primeiro. Lá não podia nem fazer. Porque, ah, melhor não, tal. Então, sim, a TV engessa, é natural. A gente fala isso, né? A diferença do... O que vocês fazem na internet para a TV? Qual que é a diferença? A diferença é nenhuma. Não existe diferença do que a gente faz na internet e do que a gente faz na TV. Porque o nosso interesse é que a gente alcance mais pessoas. Isso que a TV quer. Então, o que a gente faz hoje na internet, a única diferença é que a gente consegue contar a nossa história. A gente faz do jeito que a gente gostaria. Isso na TV a gente não consegue, só porque tem... Existe uma estrutura na televisão que a gente tem que respeitar. Tem o diretor de núcleo, o diretor de programação, o diretor da emissora, e o patrocinador, o diretor do programa. Tem muita gente que precisa e deve palpitar porque batalhou para chegar lá. A internet tira essas pessoas de cima da gente. Então, a gente está falando direto com o nosso público. A primeira diferença que dá para dizer da TV para o teatro é que no teatro é mais quente. A resposta do público é imediata. E na TV, apesar de que havia uma plateia ali, o resultado final é feito para um espectador que está no sofá de casa assistindo. Então, essa é a principal característica que você... quem está improvisando já sente na hora. A plateia não riu. Não, mas relaxa. Ficou bom o quadro. Então, você tem que ficar... Aqui é a resposta imediata. Tem a diferença. A principal diferença, na verdade, é a questão da direção. Porque aqui a gente... A gente que dirige o nosso espetáculo, então a gente sabe o que quer fazer, o que não quer, como vai fazer e como não vai fazer. E na TV, a direção é da TV. Inclusive, a direção da programação, tá bom, tá ruim, quem diz é o Ibope. A gente sabe que vocês são muito fãs do Maltipython. E a gente descobriu um programa que foi feito na Inglaterra, em 1988, que tinha o mesmo estilo de vocês, que era só perguntas. E a gente achou incrível, porque eram até coisas retiradas da plateia, como vocês fazem hoje. Só que morreu um pouco. Dez anos depois, ele foi relançado nos Estados Unidos e só vocês vieram com isso para o Brasil. Primeiro, quero parabenizar demais, que acho que é a primeira jornalista na história. Não, então você vai parabenizar o nosso cinegrafista, que foi quem fez essa pesquisa maravilhosa. Parabenizarei, tá certo? Tá ótimo. Exatamente. Então, aí é um programa que ele começou na Inglaterra, com um elenco todo rotativo, era um elenco que toda vez mudava. E esse programa fez muito sucesso lá. Tanto que ele ganhou uma versão nos Estados Unidos, que não foi tanto sucesso assim. Só que o interessante é que veio a internet. E aí esses capítulos começaram, que nem a gente, os jogos curtos começaram a cair na internet. E aí as pessoas falaram, nossa, que programa legal. Vamos explicar. Esse aqui é o TCC do Anderson, de quando ele estudava na faculdade Casper Líbero. É um desenho, que é uma das plataformas que vocês também querem trabalhar. Quero, quero muito isso aqui. E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho, tanto como é a experiência de fazer humor no desenho, como tudo. Vamos lá. Isso daqui, na verdade, foi uma ideia que eu tive no primeiro ano da faculdade, ou seja, as ideias que vocês tiverem no primeiro ano servem. Vou anotar tudo. Era um exercício de roteiro, e eu escrevi um roteiro muito, muito, muito baseado num desenho que eu acompanho até hoje, que é o Family Guy. Ai, eu sabia, eu ia fazer essa pergunta. Se o cachorro era inspiração no Family Guy. Porque se você assiste, você já sabe. Inclusive, quase copiado. Enfim. Porque, na verdade... Não dividiu o que é inspiração, ou o que é cópia agora? Não, deixa pra quem assistir. Ow. Doggy. Ow. Doggy. Too hard. Ai, ai, doggy. A gente lembrou desse roteiro, que na verdade é um super-herói, que ele sofre de narcolepsia. A gente criou essa ideia, só porque eu achava engraçado a narcolepsia, da pessoa tá... E ela dorme. Então é isso. Aí a piada ficou melhor ainda pra mim, de quando um super-herói sai voando e ele tá voando e ele dorme. Então ele, cara... Inclusive, a gente achou que poderia dar certo. Tá registrado esse roteiro na Biblioteca Nacional. Então, tipo... A gente realmente... Ah, desculpa, eu dei play. Peraí, essa trilha sonora se espagada direito? É isso aí, galera. Vem comigo processar o Andy, vem. Bom, a gente vai fazer um jogo que é o seguinte. Vamos fazer que é um talk show aqui. Eu vou entrevistar o Daniel e o Elidio. Já que eles estão dois par de vasos, eles vão ser uma dupla sertaneja. Nesse caso. E, a qualquer momento, quem estiver falando, não importa, você vai falar letras do alfabeto. Sabe do alfabeto? Sei, conheço. Tá bom, conheço. Inteirinho. Já ouvi falar. Inteirinho, não precisa falar na ordem. Não sei. Não sei. Não sei responder essa pergunta. Você não precisa falar na ordem. A, B, C, você pode falar na ordem aleatória. E, no momento que você vai falar a letra, a gente vai ter que incorporar, seja quem estiver falando, vai ter que incorporar na hora, em alguma palavra. Então, se você fala a letra M, a próxima palavra, quem estiver com a palavra, vai ter que falar uma palavra com a letra M. Começando com a letra M? Começando com a letra M. Correto. Então, seguindo. Então, a gente vai fazer agora uma entrevista, no arquivo do sertanejo, letra qualquer momento. Tá bom. Olá, bem-vindo a mais um Música do Campo. Bem-vindo a mais um Música do Campo. Nós estamos aqui com a dupla sertaneja Tiago e Tiago. Tudo bom, Tiago? Ah, tá bom demais. Tá bom demais. Vocês estão lançando aquele CD que vocês prometeram, na verdade. Tô aqui com o CD, aquele CD. Aquele CD é o nome do CD. Maravilhoso. Inclusive, hein? Muito bom. Você gostou? Qual a música você mais gostou do CD? Vocês sabem qual eu gostei mais, né? Vocês sabem qual eu gostei. Deve ter sido a três. Garota dos meus olhos. Essa música é baninho demais. Ah, vamos dar um trechinho aqui na parede. M. Mãe, a garota dos olhos. S. Seus olhos eram grandes demais. H. Hoje eu queria ir lá de longe. J. Gertrude, você é a mãe de vocês, né? Esse aqui é com o J. É com o J. É com o J. É raro, né? Erro de cartório. Erro de cartório. Erro de cartório demais. C. Conta pra mim. Vocês vão sair em turco, né? E quais cidade vão passar? Olinda, vamos pôr Olinda com H. Olinda com H. Cidade interior de Goiás. Olinda, 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 Olinda. Rol, 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 tem um pessoal que chama de Rolinda. Rolinda. É. Rolinda também a gente vai, mas esse é em Pernambuco, que é com o. Bom, então fica aí o recado pra vocês, a entrevista aqui é curta, mas eles vão passar pelas cidades. Acesse o site deles, é www.fazfavor.com.br.com.br. É maravilhoso, a gente volta já já. Agora, faz favor aí de chamar, a gente viu o nosso show, né? F. Faz favor. É isso. Gente, obrigada, foi maravilhoso. Imagina. Bondade sua, não, desculpa. É, sua senhora. Imagina. Isso é moderno. É. Isso é humor moderno. Sensacional. Sensacional. A gente passou a entrevista inteira rindo, atrás das câmeras. Foi mesmo, é? Foi. Não deu pra fazer um espetáculo? Ele tem um elenco rotativo, na verdade, porque quando começou, eles perceberam que fazia muito mais sucesso se eles tivessem convidados. E pra eles não terem o trabalho de ter que treinar o convidado em cima da hora, eles têm um elenco que treina com eles e tem uma rotatividade de ir no show junto. Mas o fixo são os três, que é o Daniel, o Anderson, que é o ex-aluno, e o Elidio. As pessoas costumam confundir muito, porque o que eles fazem lá é... E tem o stand-up, que é outro universo, outro tipo de humor, mas as pessoas ainda... Pra elas, tudo que é humor é stand-up. Então... Não é, né? Não é. E eles ficam bastante... Eles ficam bravos com isso. Eles até comentaram que é por erro de informação. Às vezes, um jornalista acaba chamando eles de stand-up. Aí tem as sketches também, que é diferente, é outro universo. Você quer definir isso pro público, que você tá falando? Stand-up é aquele cara que sobe sozinho no palco, de improviso e... Na verdade, eles têm texto, o stand-up. Tem texto. Tem texto e eles costumam fazer mais piadas com o cotidiano. Então, ele vai lá, às vezes ele fala da própria vida, ele faz muito estereótipo também. Fala do bêbado, fala da mãe dele, fala do tio, da família, do trabalho. Então, é mais cotidiano. Mas ele tem texto, até que se você for num show de stand-up, o que foi na quinta vai ser no sábado, vai ser no sexto. É igual. É igual. O que não acontece no improviso. Eles mesmos comentam que, quando você vai assistir, tem pessoas que compram a temporada toda deles, porque a cada apresentação vai ser uma coisa totalmente diferente. Porque é conforme a interação que eles têm com o público. As frases que vão ser usadas para o improviso vêm do público. Antes de começar, tem uma caixinha que as pessoas vão lá e escrevem, e eles retiram durante o espetáculo para poder usar. É o jogo das frases, e o Marcão e o Andy vão jogar, podem chegar aqui pertinho. Cada um pega duas frases, coloca nos bolsos. E aí, durante a cena que eles estão lá improvisando, vocês inventaram alguma coisa que eles não sabem. Mesmo assim, eles têm que ler e fazer dar algum sentido na cena, e é assim que a gente vai improvisando. Eles até comentaram com a gente que, na verdade, eles exibiram o material deles em vários sites. E o YouTube, na época, não era nem comprado pelo Google ainda. E aí, um dia, colocaram o vídeo deles como destaque, e eles viraram febre no YouTube. E até hoje, mesmo com todas as outras plataformas que eles trabalham, eles postam toda semana vídeo no YouTube. E eles têm um público acima. Ele é aquele que estudou aqui. Isso, ele fez rádio e TV aqui na casa. E começou essa história aqui. Exatamente. E ele colocava cartazes aqui para anunciar os espetáculos que eles estavam fazendo. Então, ele poderia ser qualquer um de nós. Ele era um aluno que começou assim. Eu acho que o YouTube foi que nem a rádio para o Faustão. Eles foram descobertos lá no YouTube e foram para a televisão. É do mesmo jeito que o Faustão estava lá na rádio e você viu que ele estava fazendo televisão na rádio. É um grupo que tem muitos fãs, principalmente na internet. Depois que o YouTube deixou o vídeo deles em destaque, foi uma coisa que viralizou. Porque é um humor pioneiro no Brasil. Mas fazer graça é a coisa mais difícil das artes cênicas. Seja televisão, cinema, rádio, o que for. Chico Anísio falava isso. É mais fácil fazer um texto dramático do que humorístico. Mais alguma coisa que vocês queiram me dizer? Que queiram saber de mim? Eu tenho uma pergunta. Na entrevista com o Faustão, você disse para ele, que era na rádio ainda, você disse, você tem que levar isso para a TV. Ele estava fazendo rádio. Fazendo rádio. Como é que você sentiu que aquele cara podia se dar muito bem na TV? Por ver ele fazendo TV no rádio. Ele estava fazendo televisão, só não tinha uma câmera. E assim foi com todas as outras pessoas? Porque a gente também soube do 23ª Hora, que também foi um programa. 23ª Hora foi um programa que me deu a oportunidade de fazer laboratórios bastante interessantes. E que me deu a oportunidade de lançar algumas pessoas que hoje são célebres na televisão. Como o Faustão, como o Marcelo Taz, Fernando Meirelles, como o Mino Carta, que já não faz mais televisão, mas fez brilhantemente. Como tantos outros, porque era um programa que tinha 3 horas de duração, feito aqui na Gazeta. E que me permitia, eu olhava para você assim, hum, você tem chance, hein? Vem comigo, hein? A pessoa acabava se dando bem. Com esses todos aí que eu falei, se deram bem, vocês não acham? Sim, eu estive na mostra no SESC no fim do ano passado. Do 30 anos do Rio de Brasil. Eu assisti vocês comentando sobre a importância do programa. Para mim, realmente, foi um marco. Depois do programa, 23ª Hora, eu acho que a TV, ela viu a necessidade de explorar outros formatos, outras leituras de programas. O Fausto começou aqui, 23ª Hora, e terminou na Globo. Você acha que combina, assim, misturar humor com política, que nem fazia o Marcelo Taz no personagem dele? Sem dúvida nenhuma. Quando ele fez o antirepórter Ernesto Varela, a crítica era muito mais forte com humor do que esse, se fosse apenas uma declamação de texto, de crítica. Mas você está fazendo piada com alguma coisa séria? Aí depende. É a ironia, né? É a ironia. Aí depende do que coisa é e de quanto você está usando o irônico. Já analisa por uma outra forma, né? O ideal é saber fazer. Com ética. E saber aquilo que você pode e vai criticar. É apenas isso. É apenas isso. Porque, de qualquer forma, isso está embutido no jornalismo. O jornalismo vive dessa palavra mágica para ele, que é ética. Eu acho que o Taz, ele encarnava o Ernesto, né? E era um clau que ele desenvolveu, que dava a liberdade dele tocar em assuntos que, pessoalmente, você não teria coragem até por ferir essa ética, ou por você saber que a pessoa não daria essa liberdade para você tocar nesse tipo de assunto. Então, foi uma estratégia... Você assistiu a uma entrevista dele com o presidente da Federação Paulista de Futebol? Eu assisti, justamente essa. Uma pergunta futebolística para terminar a entrevista. Futebolística eu te dou com todo prazer. Qual é a sua próxima jogada? A minha... eu não jogo, eu trabalho. A jogada é a sua numa mente obscura. Obrigado. Obrigado pela entrevista. Até logo. Valeu aí pra vocês. Pra mim, valeu. Eu quero me despedir, propondo que você esteja conosco no próximo domingo, às 11h da noite, onde a gente vai trazer um outro tema, uma outra discussão, outras histórias. Sempre com os alunos da Faculdade Casper Ribeiro, de Rádio e TV e de Jornalismo. Vem comigo. As principais notícias do dia estão no Jornal da Gazeta, de segunda a sábado, 7h da noite. Assista agora, A Máquina. Assista agora, A Máquina.